E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área para mais um último vídeo de Harry Potter e a Pedra Filosofal para Game Boy Advance. Espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Eu agradeço a todo mundo que deixou seu like, que se inscreveu, que fez de tudo. E vamos partir para o que interessa na jogatina. Aqui a gente passou o visgo do diabo, passou a chave, passou o jogo de xadrez, fez a poção que tem no livro, não tem no filme, para poder passar pelo fogo negro e chegamos no final. Vamos nos encontrar com o Quirrell. Você! Eu vou lendo aqui para você estar, intérprete. Eu estive me perguntando se encontraria você por aqui, Potter. Mas pensei que Snape... Sim, Snape faz o tipo, não faz perto dele quem suspeitaria do... Coitado do professor, gaguinho do professor Quirrell. Agora me conte sobre o espelho e a Pedra Filosofal dentro dele. Não sei. Deixe-me falar com o garoto, cara a cara. Olha, o Voldemort se meteu. Mestre, o senhor não está bastante forte. Estou forte para isso. Harry Potter está vendo que no que eu transformei, só tem uma forma que eu posso compartilhar o corpo de alguém. Você não vai se livrar assim. Não vou... Agarre-o! E aí? Ui! Outra vida! Eu tenho que também dar umas magias nele? Eu tenho que também dar umas magias nele? É que eu ainda não descobri o que eu tenho que fazer ainda. Eu já vi que essa magia me percebe, cara. Peraí, 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 peraí. Acho que eu já estou ligado aqui. Aqui, ó. Agora que eu me lembrei. Agora que eu aprendi, já era. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Consegui me livrar. Minha vida encheu por algum motivo aqui. Acho que se eu derrubar essa última pilastra, já era. E aí? Corre, meu irmão. Essa parte eu não sei Vou ter que fazer tudo de novo Vamos lá É a vida, né? O que eu posso fazer? Vamos lá, vamos lá, cara Não quero mais conversa, não Oh, porra, cara Olha Vem cá, ó Mesmo correndo Essa porcaria vem atrás da gente um bom tempo, cara Olha Não desiste Pô, e agora? Agora não sei como que eu faço aqui Pegar ele Essa parte aqui tá complicada, hein? Eu não sei como que eu vou fazer aqui, galera Sem maldade? Não sei mesmo Beleza Beleza É fácil, né? Porcaria, meu Porcaria, meu Fazendo lá Fazendo lá Beleza É que também, tipo assim, o jogo não me explicou nada do tipo do que eu teria que fazer, cara O jogo não me explicou absolutamente nada do que eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho que chegar aqui e ficar tentando... Opa Olha lá Beleza 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 E agora? Eu acho que eu tenho que fazer com que as coisas batam no espelho, Spine Tá difícil essa parte aqui, hein, galera O final aqui tá complicado, hein? Oh, 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 oh Beleza Oh, oh, oh Oh, merda Pega aqui, pô Vai, come, come Ah, porcaria, meu Tentei mandar ali um pendinho direito Tentei mandar ali um pendinho direito Aí vocês sacaram, né? Vocês sacaram que a ideia é essa mesmo Eu tenho que ficar me escondendo atrás do espelho e quando ele der a volta, eu tenho que dar a volta também, saca? Vou jogar aqui e vai quebrar, ele vai mandar outro Opa Esse aqui eu errei Opa Vamos aumentar um arroz aqui Opa 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Galera, valeu. Essa é a primeira série que a gente tá terminando no canal, então deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito e não deixe de assistir as outras séries que estão acontecendo aqui ainda, tá ok? Galerinha, valeu desde já. Fui. Até a próxima. Que da hora.